E o show rural que movimenta não só o agronegócio e o turismo nas cidades também, mas também gera várias vagas de trabalho, de empregos para você que deseja trabalhar na feira. Então a gente vai conversar mais uma vez com o Rogério Antunes. Rogério, fala para a gente das vagas disponíveis na Agência do Trabalhador, especificamente para trabalhar no show rural, Rogério. É, exatamente, viu, Ivan? Até porque esse evento também movimenta a economia, a geração de emprego e renda aqui para o município de Cascavel. Ainda tem muita vaga disponível. Esse processo de recrutamento dos candidatos já começou há algumas semanas aqui no município. Hoje de manhã a gente conversou com a gerente da Agência do Trabalhador, Marlene Crivellari, que falou sobre essas vagas. É um número grande e importante. Quando você faz o recrutamento para a vaga do show rural, você, de repente, já pode ser contratado também já para a Copavel. Então você tem a ciência que quando termina o show rural você também vai estar empregado. É uma oportunidade e tanto de ser, quem sabe, efetivado em uma empresa aqui da cidade também. Se você ficou interessado, é só conversar na Agência do Trabalhador, que também tem mais de 800 vagas disponíveis para outras áreas de atuação aqui na cidade. Hoje nós estamos próximos a 800 vagas, além das vagas do show rural. Então você que está em casa nos assistindo, vem até a agência. De repente a gente vai estar encaminhando você para uma colocação imediata em 2022. Quem sabe iniciar o ano empregado, né? Muita gente quer isso. Então se você ficou interessado, dá uma passadinha na Agência do Trabalhador, que fica na Rua Paraná, bem no centro da cidade. Horário de atendimento sempre de segunda a sexta-feira. Atenção começa às 8 horas da manhã, segue até o meio-dia, depois o período da tarde também, a partir da 1 hora até às 5. Ficou com alguma dúvida, a lista completa das vagas também está lá no nosso portal tarobanews.com. Volto com vocês aí no estúdio. Muito obrigado, Rogério, por mais uma participação.